E aí molecada, beleza? Quem fala com vocês é o Vintim Molecada, hoje estamos no nosso quarto episódio Da série de temporadas online aqui na FIFA 17 E hoje vamos jogar de bar de município Espero que vocês tenham um bom resultado Vamos lá molecada Então molecada, começando aqui Bayer contra a seleção brasileira Então só vamos Nós estamos de vermelho e branco E eles de azul e branco Vamos lá então né molecada, só vou Bola rolando Aqui no Betini Gameplay William correndo com tudo Tentando puxar um ataque com o Jonas Aqui, graças a Deus Não deu em nada Olha aí o perigo Olha o perigo, afasta a zaga Mandou com as costas Lewandowski tentando puxar um contra-ataque Manda para o Robin Eita, já perdeu a bola Pela ponta direita Vai correndo Vai a milhão Vai tentar mandar um lançamento Não tinha ninguém dentro da área Para receber Neymar chegou atrasado Vai tentar mandar outro cruzamento Afasta a zaga Rômeus afastou novamente Mandou para o Ribery Ribery na ponta esquerda Tentando puxar aquele ataque Mandou para o Lewandowski Lewandowski vai tentando cortar pelo meio Mandou para o Vidal Vidal viu o Robin Que visão E gol Que bolinha papai Que visão de jogo do menino Vidal ali Mandando a bola para o Robin Rapaz Que belo gol Boa molecada Placar aberto 1x0 Para o Bayern de Munique Dominou Bateu Explodiu na zaga Boa, 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 boa Ganhou o cruzamento Ribery já cruzou Robin cabeceou Mandou muito forte Mandou muito alto Mandou para fora Ih, bruxão estava impedido Vamos lá Tentando puxar aqui pela Pela ponta esquerda Já foi interceptar a bola Douglas Costa Ribery Ribery pela ponta esquerda Conseguiu passar Mandou o cruzamento Na medida Gol Lewandowski É o nome dele Lewandowski apareceu Na hora certa Na disputa com o Marcelo E conseguiu empurrar para dentro Boa 2x0 Placar um pouquinho mais folgado Mas a gente não pode baixar A guarda Vamos lá Vamos lá Lewandowski Robin Bela Robin perdeu E já conseguiu recuperar Tentando puxar pela ponta direita Aqui Entrou dentro da área Mandou o cruzamento GOOOOO GOOOOOOOL Douglas Costa Douglas Costa É o nome dele Na tentativa A zagueira Foi tentar atirar Deixou Deixou no ponto Para o Douglas Costa Pegar de vôleio E mandar para o fundo Do gol Ih, molecada, nosso adversário quitou a partida Aí não dá, né, molecada? Aí não dá, aí é vergonhoso A gente perde de 1.000x0, mas no quinta partida Mas tá aí, então, molecada, essa partidinha pequena, mas boa, né? 3x0 aí Douglas Costa, Robin e Lewandowski aí, marcando os gols aí Então, molecada, muito obrigado a você que acompanhou Não esqueça de deixar seu like, compartilhe o vídeo aí E não deixe de se inscrever no canal para não perder os próximos gameplays Então, molecada, muito obrigado pela companhia Até o próximo vídeo ou até a próxima live Valeu, falou, fui!